Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário no Rio de Janeiro para acompanhar a partida. E a bola vai rolar para o início da partida. A bola vai rolar para o início da partida. O juiz arruma o cromômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo... A bola vai rolar para o início da partida. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, na barreira eu vou despejar, me cantar, outra vez, nós vamos dançar e bater. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, caceteu, sou de amar, caceteu, sou de amar, caceteu, sou de amar, caceteu. Baixo da campanha, caceteu, sou de amar, caceteu, sou de amar, caceteu, sou de amar, caceteu, sou de amar, caceteu. O que é o Vasco? 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 Sempre com um vitorioso. 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 Sempre com um vitorioso.